Swing do amor! Vamos dançar! Swing do amor Já faz um tempo que está diferente Do que está acontecendo o amor Mas se meu coração vai ficar em pedaço Necessito! Quem está feliz vai soltar a voz do graça e canta! Não faz assim, senão... Sem o teu corpo Ai, que vontade de beijar tua boca E te matar de amor Pra onde se foi? Amor! Que gente ia comigo? Será que acabou? Pra onde se foi? Amor! E que eu falhei Quero saber Pra onde se foi? Seu amor Não acabe com todos os planos Que quero com você poder realizar Eu não quero me convencer Que você na minha vida não quer mais estar Caibou! Caibou! Não faz assim, senão... Caibou! Seu amor Sem o teu corpo Seu amor Pra onde se foi? Vem dançar Vem dançar Como eu amo Seu amor 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 Essa aqui foi onde tudo começou, viu? Graças a Deus meu bem, se mora dançar Quem sabe vai soltar mais o coração e vai cantar de ti comigo Explica-me por que dançam você só quer Será que eu não quero essa noite ser a minha namorada O tempo já está passando, eu fico desesperado Por isso não me deixe só Atenção mulher na nação, dá mais o coração e canta comigo Só você não vem aqui E agora me diz Agora me diz que tem outro homem que quer ser teu namorado Mais antes Mais antes de você O nosso amor O nosso amor é como o Gomes e Julieta Não pode ser tão grande Por isso o quê? Por isso eu quero que Ai, mas ali não Só me pensar que vou ficar sozinho E ele pra sempre em Deus pra sorrir E atrás do meu amor Mas eu tá comprando com a gente que era caçante Eu quero que você tenha compreender que tu és minha querida Será que ele te dá amor mais do que eu? Isso não é possível Ele não quer te amar Só que eu te enganar Só que eu tinha enganado até acabar minha alma E não importa quanto tempo passar Onde eu tive um sonho com você Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Mais a bola! Eu acordei e vi que era verdade Eu acordei e vi que era verdade Eu acordei e vi que era verdade Sou teu menino Sou teu poeta, um sonhador A noite eu quero estar contigo A noite eu quero estar contigo A noite eu quero estar contigo pra fazer amor A noite eu quero estar contigo A noite eu quero estar contigo A noite eu quero estar contigo pra fazer amor De ultimão, com toda humildade e teu respeito Eu quero agradecer primeiramente a Deus Mais um sucesso, menino que ela tá grande Um grande abraço, meu amigo Rafael Alô Filipinho, galera do Santo Osóvio, um grande abraço Eu não jogo pra perder Quem me joga pra ganhar Quero apenas ter você E poder dormir em paz Escute essa canção que vi Ela expressa o que em mim Não se assuste com a doida Quando alguém chama o seu nome O seu nome Então ousa Então ousa Só ousa Por você foi quem me apaixonei Nunca mais sabia que ninguém me deu amor Vem que teu amor Vem que teu amor me faz sonhar Por você foi quem me apaixonei Nunca mais sabia que ninguém me deu amor Vem que teu amor me faz sonhar A bateria chapim do batalha A bateria chapim do batalha Não se assustou abaixo do batalha Segurou Isso Tá coíno, vai galera Vai lá Corazão Em nome do Guadalho O Guadalho O Guadalho O Guadalho Passa na galhinha Vem que teu amor me faz sonhar Pera Lúcia O Guadalho O Guadalho O Guadalho O Guadalho O Guadalho O Guadalho Sonhando, pensando em você Meu amor Eu não quero ficar nessa situação E não posso ficar lá de vestir Por favor Vem assistir Tocina do Santa Cruz e do Esporte Que tá feliz, fica comigo E tu és Você Minha licença vai tirar você de mim Se aqui também me queres, o quanto eu quero a ti É isso que peço pra ti Só o cobrinho O nome dele é Lauro Sabora O importante é que eu nunca deixarei de chamar Vem a flor Vem com as nossas que eu te quero amor Toda noite eu quero poder te abraçar e te tocar Te beijar Nossa filha não pode se separar Então é Você Tem instância Eu sou o péssimo de selfie A ti e mulher Oh menino Especial pra todas as mulheres Manda lá lá o Dami Essa mulher Que domina meus sentidos Quando toca em minha pele Ai eu a quero tanto bem Ela sabe que sou louco Pelo seu amor Ai menino Só quero os seus beijos Quero te namorar Se você quiser me abraçar Te darei o meu carinho Pra ficar perto de ti Porque só com seus beijos Porque só com seus beijos Poderem ser feliz Você completa a minha vida Eu te quero mais que tudo Só você me faz assim Venha logo pros meus braços Que eu te mostro Eu te amo Eu te amo meu fim Se eu aguardar Me castigar Pelo menos de sua boca Sou incapaz de tudo De atravessar o mundo Para poder te amar Sua boca é sensual Seu corpo me cita Não me passa a esperar Porque eu quero te amar Se você me aceitar Eu quero te abandonar Porque só com seus beijos Poderem ser feliz Você completa a minha vida Eu te quero mais Só você me faz assim Me faz assim Só quero os seus beijos Vamos tocar Sou fã das voltas Que o mundo dá E não adianta O mais que o tempo passa O mundo gira Tá com saudade Vai continuar Me desabega Me inventa pra outro As suas mentiras Amar o seu sorriso Eu te prefiro o meu Te tanto apanhar Meu coração aprendeu A se afastar De quem não me queria Vamos lá, chora! Vamos lá, chora! E você voltou Quer saber como sou Quem der a volta por cima No relacionamento Levanta o dedo e girou E o mundo girou O mundo no giro O mundo capota E você voltou Voltou, 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 voltou Vai! Segura! E o mundo girou, girou Girou, girou, girou Olha aqui você Rodou, 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 rodou Esse é aquele dia do Recife Seguindo fora Palavra e de abraça Meu amigo Leão Torres O nome dela é Filipina O nome dela é Rafa A galera do Esquina Serta Jovem Levanta riot Meu nome dela é Fred Luiz O nome dela é Salvador Deixa eu fazer uma pergunta aí Ao seu sucesso Brasil Pra você des passive Fildinho Fildinho Neste tão um tão errói Quem sabe o meu cachito Ser feliz pra mim não custa caro Com você sempre me ganhando amanhã Com que mistério cê tem E a roberia mala, magia E só falta você me chamar Pra eu curtir com você Com meu status, já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Atenção galera, solta o vasqueiro meu Porque eu te amo eu não sei O que na vida ninguém fez Chora, graça Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar que eu já fiz Mas o que na vida ninguém fez Não você fez em menos de um bebê Só vem me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Já faz um tempo me meti no meio do celular Tua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se continuar assim Eu sei que na roda ele tinha uma liberdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você que tá feliz, só tá basicamente comigo aí De presquia pá Ninguém me respeita Amante não tem lar Mas a vida De presquia pá Vai nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não Arrocha, menino A guitarra é rica A bateria chuguei na batera O saco azulado é a família Tô com o trabalho Tira o brilho da salsinha Tira a família tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se continuar assim Eu sei que na roda ele tinha uma liberdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o Deus que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar O Deus que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não Damião ser fiel E aqui no Paraná Um atrasado, menino Solta a hora, menino Segura Menino Mas de um menino Vai Vamos embora, chefe Louco pra te amar Chego pro Quando eu perguntei Quando eu perguntei Foi tão fria Foi tão fria Que eu só dizia vai Como não Se essa é para a sal Que olhe no ar Que a nocia quando a chuva vem Onde eu saí Sem me despedir Já pensei que estava tudo bem Não me leve a mal Briga de casal Como a nossa só do mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só quero você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra tirar Mas trouxe por isso E quiser ficar E como não Se essa é para a sal De onde é o trovão Já não se acorda A chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Só me leve a mal Briga de casal Como a nossa só do mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só quero você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra tirar Mas trouxe flores E quiser ficar Mas trouxe flores E quiser ficar Mas trouxe flores E quiser ficar 1, 2, 3, 4 Foi difícil Pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente brinca Que você Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil Pra você acreditar Eu sou um cara E quando a gente brinca Então esquece logo isso E vem com tudo aqui pra cama Olha por isso quem me ama Sou esse cara que você E quem não é? E quem não é? Mas você sabe É só um cara Amor Sou esse cara que você Sou problemático Mas você sabe que eu Vem! Olha por isso quem me ama Chama na quebrança Tchê tchê Pega essa aí Chocito Eu tô com saudade Da sua bateria Vem chocito Opa! Seu amor me pegou Você bateu no páscoa O teu amor Quando a calteou Não te amou Foi agora Foi agora No mundo No mundo No mundo Sempre fui guerreira Mas fui de primeira Vindo em defesa Agora só perdeu a nota assim Abre a serbedeira Vindade solteira Quero sexta-feira Estar contigo Na minha cama De outra escada Me beija no esteja Sexo na banheira Vou te dar canseira Quero do início Até o fim E vem se olhar Vem pra te olhar Vou te falar Seu amor me pegou Você bateu no páscoa Com o teu amor Quando a calteou Então te amou Foi agora Foi agora Foi agora Seu amor me pegou Seu bateu no páscoa Com o teu amor Quando a calteou Então te amou Foi agora Foi agora Foi agora Foi agora Eu queria dizer a vocês Que agora a gente vai tocar um poporri Só pra quem gosta Dos bregas antigos Agora, viu Vamos agora Resgatar as músicas Do fundo do baú Vamos, menino Que o brega Vai na chance de mais Vai lá Vai, minha guitarrinha Arrebenta Vamos, menino Vamos beber, rapaz Chega Vem, vem Vem A melodia Fica triste Sem você Será que é tarde Para você perceber Que eu te amo E essa Lembra dos coelhos Vai me matar Oi, perninho A essa juragem Quintando para o marão Hoje vem E já não dá pra ficar Meu amor Quem sabe Salta a voz aí Sabe E não se machucou Tá com raiva, Ariane Pelo seu erro Agora vou ter que pagar E seu querido Vou curar meu coração Vou procurar outra Vim pra tomar seu lugar E nunca mais vou te amar Nunca mais Pinocchi Pinocchi Qual é a próxima música, Pinocchi? Qual é a próxima música? É mocha de... Azul! Aí é bonito, viu? Olha pra só Essa aqui é pra recordar Chegou meu patrão Me guardei pra você Me guardei pra você Eu sonhei com você E foi tão bom, amor O que você me falou Eu não esqueço Aquelas frases de amor Quem tá feliz Quem tá feliz vai cantar Não sei porquê você E foi embora sem dizer Que queria meu amor, minha paixão Não sei porquê você Não sei porquê você se foi Nem disse adeus ao meu coração Não sei porquê você E foi embora sem dizer E foi embora sem Pra ficar bonito Soltou mais um garacinho Vindo comigo Mas não faz isso E o que eu preciso Eu quero teu amor, 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 amor E o que eu preciso É te amar É te amar Só você sabe me fazer mulher Só você faz tudo o que eu quiser Só você entende o meu coração Enche o meu corpo de tesão Vem amor pra mim Que eu estou aqui A te esperar Que sabe, salta a voz e canta Quando eu sonhei com você Estava tão linda vestida Ele é o quê? Ele é minha boca de mel Amor, eu te quero Eu preciso desse teu prazer E quando você tá te linda Eu fico toda malhada Te juro, fico logo afim Eu fico arrepiada E quando você toca em mim Eu fico toda malhada Te juro, fico logo afim Eu fico arrepiada Mais uma Pra recordar Tchê, 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 paixão O nome dele é Salvo Belo O baixinho vai sonar no recino Agência emoções O tempo eu nunca fez Como apagar as marcas desse amor Ai, nasci do sabor Do seu beijo em minha boca Ai, nasci da tua mão Acarizou na minha pele E eu não quero seguir assim Risando com ela e pensando em ti Risando com ela e pensando em ti Mãe Comigo aconteceu igual Tem dias que eu conto E eu não quero seguir assim Risando com ela e pensando em ti Vamos relembrar, vamos relembrar Mais uma Eu quero ver se essa galera conhece essa música aqui Vambora, papai Especial, minha esposa Hoje tem o banho Vou te agarrar, vou te jogar na cama Vou te deixar com uma olhada Eu vou Sente só e sempre Bora, chachó Me dê papai Me namoro um dia com você Vai ser chaninho Quando você toca em mim Em mim Em mim Eu sei que já sais a fim De fazer amor com calor Tire minha roupa assim Como amor Essa bicha é do brega, bicho Vai Vai, please Vai Você é a minha vida, baby E não adianta fugir Te quero que Te quero tanto, neném Vem, meu bem É que isso vai no titano Saulo, eu quero beber na sua mesa Vamos juntos Vou te agarrar, vou te jogar na cama Oh, menino Vou te deixar com uma olhada Eu vou Eu vou E sempre só E não me dá prolete Sonalizações de tal mídia Fazer amor no dia com você Vai ser show Tem alguém aqui que quando briga com o marido ou com a esposa Fica em casa na deprê Quem tiver separado recentemente Manda o áudio aí pro seu amor ou pra sua amante Amante E canta essa música aí, milky Que ingrata, solidão, por quê? Vamos me pegar Claro E momentos que passei junto a ti É difícil, é difícil pra mim Um amor que tu não quer sentir Manda o áudio do WhatsApp pra pessoa que você mais quer, fala Sei que tudo não é Amor Vem Mas você não viu Quero que cure do meu peito essa dor E só você nem tem o que ninguém mais tem É só tu, meu bem Não, não Não, não Não, não me dê só Porta, por favor Não, não Quem tá gostando na humildade Bate palma aí galera Queria Queria Primeiramente agradecer a cada um de vocês Porque a gente já tá no mercado há 14 anos A gente tá, graças a Deus Por a gente Tá aqui tocando pra vocês E dar alegria pra cada um Agradecer a todos os nossos contratantes Meu amigo Filipinho Meu amigo Rafael Meu amigo Saulo Melo Que é um cara fora do comum Esse cara que sempre valorizou E sempre vai valorizar a minha banda Com certeza Esse cara maravilhoso Verdade Obrigado pela credibilidade que vocês dão assumindo amor E eu queria saber uma coisa Quando você sai pra balada Quem aqui gosta de só chegar de manhã em casa? É muito bom, não é não? Às vezes você sai com um amigo ou com uma amiga Rapaz, bora sim, bora Aí a porra do amigo faz mesmo assim Eu só vou de manhã Ela só chega de manhã Eu não quero nem ideia É ou não é, Brau? DJ Brau E eu canto essa música assim, ó E já são cinco da manhã E eu não dou-me pra cabraçar E só pensa que tu me Fala, bichão Não me faça esse cachim Eu vou ser a velhinha Grande, bichão Vem, vem, vai Encontrei o teu noivo Eu sei que ele é torno Você vai ter problemas Não vai ser tarde demais Ainda por cima não te amo Não me deixe de enganar Você vai viver pra sempre Não vai deixar de ar Eu tenho muita paciência E muita competência Atenção, mulher e solfeira Só pra mozão Amor, quem sabe, trota aí É o que é, papai? É o que é, papai? Uma ilusão Uma ilusão E que te amo, meu amor Bora, leuzão Meu parceiro, leu Tamo junto, parceiro Você E descontem o nosso amor E nosso amor é sua exceção Nossa amor, nossa amor Nossa amor é sua exceção Mais uma Vou arrancar do meu diário Falaram de você Devolver a sua foto Um ranolha pra te esquecer Na quadrilha, Maurinho Se acabou, pra quem vai dar? Lebra, deixa baixinho Só mulher lá na casa Desce e gira Do que? Não tenho até pra valer Decidi tirar você Pra mídia Na minha vida Não tenho até pra valer Estou decidida Vou arrancar do meu diário As folhas que escrevi Falaram de você Eu olho pra tu, não te enxergo Porque tu sabe que tu mora no meu coração Não sabe, né? Grande amigo, meu amigo, meu irmãozinho Márcio Barbosa Tá aqui marcando presença Meu amigo Márcio Ô, Márcio Mais uma Solta Você hoje canta comigo, Márcio Barbosa? Você canta hoje comigo? Manda, vai Eu quero saber aqui Quem tá separado recentemente Tem alguém aqui que tá separado Vem pra aqui hoje tomar uma Pra esquecer os problemas Que tá com seu amigo ou sua amiga aqui Bota a mão no ombro da pessoa Que tá sofrendo agora por mim Eita porra Amiga é pra essas coisas Verdade Amiguinha Ligiane Às vezes você tá casado Tá namorando Não lembra de um amigo pra nada Né? Um amigo não serve pra nada Mas quando se separa Bora desandar hoje, ó, linda Tudo e tudo É ou não é? Hoje eu tô por conta do caralho Né assim? Então essa vai pra quem tá sofrendo Que terminou o relacionamento agora há pouco Amiga, eu tô ligando pra você Para me falar do meu amor Vai! E diz que não gosta mais de mim Que o nosso amor chegou ao fim O que é que eu vou? Tenha calma, amigo Tenha calma Tenha calma, amigo Porque a vida é assim Isso que é? Que isso já aconteceu comigo Seu coisa tá deixando E não tem como fugir Vem me chapim Mas acho que vai ser melhor assim Pode chorar, amigo Que eu estarei aqui Pra te ajudar Pode chorar, amigo Que faz muito bem Desadapar Pode chorar Pode chorar Rapariga, é você Pega fogo Não seja boba Ele engana você Sim Bora, Márcio Barbosa Acorda, menino Mal amada Não seja boba Ele não Não quer te ter Vem Esse homem Pega Fez amor comigo E me enganou Mas o quê? Vai Mas eu não sabia Esse fila da mãe E hoje E hoje Eu guardo o fruto Do nosso prazer Só falta um mestru Bebê nascer Me diga agora O que você vai fazer O nome dela é Salsa da Forquilha Eu vim não ter ouvidos A essa mulher Ela só foi Um caso apenas E nada mais Se ela Se ela te feriu A culpa não foi minha O desejo de uma rapariga A rapariga quando entra na vida do homem É pra destruir Seu padre segue Esse matrimônio Pois não quero mais Como sempre Como sempre Todo mundo Diga Eu quero mulheres É assim não Pera aí Quem homem é que se deve confiar O ditado mais certo é esse aqui Em homem é que se deve confiar Quem acha que em homem se deve confiar Dá um gritão aí Pode ser melhor Quem acha que em homem se deve confiar Dá um gritão aí Não é não mulherada Não é assim não O ditado O ditado é esse então Quem acha que em mulher se deve confiar Dá um gritão aí Me dá um rei melhor aí pai São clássicos que a gente não pode deixar de tocar Essa daqui Pare de brincar com meu sentimento Se não tem me diga meu amor Sei que você tem outro Enquanto eu tô trabalhando Não sei até quando eu vou ter Que toda essa dor E você não me escuta Só me deixa pra depois Pois eu dizendo que te amo E que só Você não tem condição De soltar meu coração Te pedindo compaixão Que me ame também Alucinações E estás vendo coisas É tudo ilusão No seu coração Alucinações E estás vendo coisas Quem tá gostando da um gritão aí E você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com que era sua amiga louca Diz que o mundo da vida é ser solteira Quem disse adiantou alguma coisa Procurará ali meu passageiro Beijaram as quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gostos de beijos Aí lembrou de mim, não tem jeito Aí lembrou de mim, não tem jeito São vocês que ela vem Beijou a boca errada Saber se é alguém perfeito Quem você tanto espera Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito Quem você tanto espera Eu era Eu era Daqui a pouquinho Beleza pura E o que? Torcida do esporte Torcida de golo Joga uma pra cima e joga O nome dele é Salvelo O nome dele é Salvelo Vou me dar essa gração Joga na bateria, sofre do batera Vou bater na mão Vou rir na mão, vou rir na mão Eu vou me acabar Eu vou bater na mão Bater na mão, bater na mão Eu vou bater na mão Eu vou bater na mão Eu vou bater na mão Bater na mão, bater na mão Eu vou bater na mão Eu vou bater na mão Vai ter na mão, vai ter na mão, vai ter na mão, vai ter na mão Chama papai É toda hora Já sabe, é terça-feira Eu não quero nem ideia Quem votar dos contos cinquenta Sou ninguém na mão Chama Hoje tá tudo favorável No bolso no chá suave No corpo já tá na mesa lá fora E essa novinha Atrás de toda tensão Ela entrou no baile quando entra E vai cinco caras da boca É um na frente e o outro atrás Deixa o cinco, pega fogo Se dá no pole do pai E sai em cima, sai em baixo Senta no pole do pai E sai em cima, sai em baixo Senta no E sai em cima, sai em baixo Senta no Senta, 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 porra Senta, senta E senta, 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 porra Senta, senta E senta, 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 porra Senta, senta E senta, senta Bora meu batera Seguro que era Ainda não põe o rio Especial, meu amigo, só E aí O nome é que eu vou mandar O baile danca sair do chão Vai, vai Pula, sai do chão E vai, pula, sai do chão Tazada, que bate o dão Vai, pula, sai do chão E vai, pula, sai do chão E vai, pula, sai do chão Tazada, que bate o dão Tudo mundo dançando É por te voar, sei lá, tu quero e eu te amo As meninas descem com o corpo na cabeça O dia seguinte eu já quero que a beleza É bom demais dançar, beber, sarar O dia vai variar Enquanto o corpo saiu e ninguém consegue parar Parar, 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 parar Deixa o corpo dar um mirante que eu amo o rádio E te circula, rebola Se circula, rebola Eu desci a saquinha nova e eu vou mandar pra você Olha o bracinho outra vez Um, dois, três, olha o bracinho outra vez E te circula, dá um mirante que eu amo a porrada, eu quero E te circula, rebola Mexe, e te circula, rebola Mexe, 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 mexe Faz sua, faz sua, faz sua E o nome do Guaranha é do Roquinha O nome dele é Berlá, já Aí é Pica Uma vez a câmera e deixe tudo o que sentia Depois se arruste no outro, foi tudo na camisinha Aí tu monta o pé, né? E pedindo pra parar você sentando, picha E sentado com carinho E só na valência Calma moça Eita, mano Sentado com carinho E disse só na valência Calma moça, tá machucando o caladinho Caladinho Ela sentou Ela sentou Oi, Marci Barbosa Rota de Deus Pede pra ela Se é Marci Barbosa Ela sentou Vai Tu gosta, né Marci? Chama Vai Sentado com carinho E disse só na valência Calma moça, tá machucando Sentado com carinho E disse só na valência Chama no pé da Joquita Daqui a pouco eu reclamo a dar um rabo a você Vamos vai Oi E tá de shotinho Bem coladinho Tá bem sapato Descaradinho Tá de shotinho Bem coladinho E tá bem sapato Descaradinho E ela tá de shotinho Coladinho Tá bem sapato Descaradinho Tá de shotinho Bem coladinho E tá bem safado É, mas elas só são de causar Muitos acham até Elas só são Elas só são Elas só são Elas, 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 elas Eu não tô nem aí É, elas, 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 elas Tchau, tchau.